O que você é do nóis? A toda a história de Vizente Faz barulho aí porra! Roda no dois, parceiro não atravessa Fico na cena e dou coceira Quem deixa a brecha? Serra tá tal, tô no grau, na moral Parceiro de esquina, quando o bom natural Sentindo bem a compra, você atravessa Foi com respeito na banca Em primeiro lugar, no procedimento De ideia de mil grau Eu sigo a trajetória e se marar o pau Considerando os bancos da jurisdição CRX até os ossos, moro ladrão Filidário, ele, doutor Atitude sem por cento, meus parceiros Minuto, rosa, curti, samba, e No sapatinho, quem não é cabelo, boa Quem é? Pianinha, só na conversão Estão outros irmãos, TT, PET A velha geração Para concluir a banca, não posso esquecer Tá com o bocão, o renasco, eu resultarei Assim como parei, devo continuar Rata-gola, seu cão, vem devagar Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só a diretoria Diretamente do capela, vou apresentar De ponta a ponta, só o periferia Diretamente do capela, vou apresentar De volta a ponta, só a diretoria Diretamente do capela, vou apresentar De volta a ponta, só o periferia Não tô sozinho, não, fala comigo Kiko, Kleber, quero os meus amigos MC Micaê, é uma família Estamos juntos, sempre na trilha A guerra certa não adere, a partir faria Aê, Rafa, quando agora pediria Tá bem parado ladrão, escute o som Preste atenção A minha paquita, eu falo bom Rafa, 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 rafa Coração, MC Micaê, é uma filha Então, se eu comprar, eu vou no fogo Pode ficar do meu contato, mas com Deus ao teu lado Não me afalo, não sou otário A verdade eu falo, mas eu quero sim Eles vão me ouvir Um dia me diz, porque eu não já quero vir Diretamente do capela, vou apresentar De volta a ponta, só a diretoria Diretamente do capela, vou apresentar De volta a ponta, só o periferia Diretamente do capela, vou apresentar De volta a ponta, só a diretoria Diretamente do capela, vou apresentar De volta a ponta, só o periferia Nunca para, glória ao rei Minha origem é favela, eu nunca leidei De coração puro, alma e metição A minha inspiração vem do sono de Japão A ideologia é forte, de cristão de grande Minha vida é o calvário, eu tô aqui errante O mês de novembro, o dia é 20 Rezende o pensamento de Nath no Pequim O profeta negro, que ganhou o idealismo Promoteu a maior evolução contra o racismo No recelgamento do negro no tronco Hoje favela, antigamente filórico Só o engenho para as crianças é o nosso compromisso A meta final contempla o paraíso Tipo o rei da vida que pensou o gigante Na vida das crianças, o nosso dia bate Já procurei a paz, me dei uma solidão O que eu encontrei foi ódio e depressão Aí percebi que foi tudo em vão Minha raiva do mundo e minha frustração Se liga aí meu mano, multivente Estou cantando MC Mico do pai e do pai Diretamente do capela, vou apresentar De volta a ponta